E o tempo firme segue predominando sobre todo o centro-oeste nesta quarta-feira, onde a condição é de céu claro, ensolarado, sem muitas nuvens e com ar muito seco. Os índices de umidade relativa do ar estão baixos em toda a região central do país, o que é alarmante quanto à saúde e também as doenças respiratórias, que acabam piorando nesta época do ano. À tarde, a umidade pode cair ali para 34% em cristalina, pode fazer 30% em juína e 25% em bonito. Já em Rondonópolis, a situação é ainda mais alarmante, onde o tempo seco permanece com um índice de apenas 13% nesta quarta-feira.